Oi galera, vamos fazer mais uma questão do Enem da Prova Branca. Questão 64. A vegetação apresenta adaptações ao ambiente, como plantas arbóreas e arbustivas com raízes que se expandem horizontalmente, permitindo forte ancoragem no substrato Lamacento. 6. Raízes que se expandem verticalmente por conta da baixa oxigenação do substrato. 7. Folhas que têm glândulas para eliminar o excesso de sais. 8. Folhas que podem apresentar cutícula espessa para reduzir a perda de água por evaporação. As características descritas referem-se às plantas adaptadas ao bioma. Alternativa A, cerrado. Esse bioma cerrado é muito característico de uma região muito seca, mas não está na presença de ambientes marinhos, por exemplo. Porque essa adaptação aqui, que o anunciado está falando, em relação às folhas terem glândulas para eliminar o excesso de sais, tem a ver com um determinado bioma que está no ambiente de transição do meio marinho e terrestre, que não é o caso do cerrado. Alternativa V. Pampas é o bioma que apresenta pequenos arbustos, organismos que vão ser pequenos, plantas pequenas. Não tem muito a ver também com essa transição do meio terrestre aquático. Esse bioma não vai apresentar plantas que precisem dessas folhas com as glândulas para eliminar o excesso de sais. Não é esse o caso. Alternativa C, pantanal. Esse bioma vai estar constantemente inundado por água, mas essa água não vai apresentar sais. E ali no anunciado, ele está falando que essas plantas vão estar ancoradas no substrato lamacento. Não é o caso do bioma pantanal. Alternativa D, manguezal. Esse bioma é muito conhecido por uma região de transição do meio terrestre com o meio marinho, aquático. Então, nessa água vai haver presença de sais. As plantas que estão no manguezal, elas vão precisar de uma adaptação desse sais. Uma das alternativas seriam essas glândulas que vão ser responsáveis pela eliminação do excesso de sais. E esse manguezal, ele também apresenta uma região muito lamacenta, com que as plantas vão precisar de um sistema eficiente de ancoragem. Então, a alternativa correta aqui nesse caso é a letra D, manguezal. Mas não vamos esquecer da alternativa E, o porquê que ela está errada. Alternativa E, mata de cocais. Essa região é uma transição entre a floresta amazônica e a caatinga. Não apresentando, então, essas características que o enunciado está nos dando. Então, não está de acordo com essa questão aqui. Ok? Até a próxima, então. Serrada é seco, pampa são arbustos, fontanel andado. Ai, é a última questão! Para, 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 para! Não fecha a janela! Gostou do vídeo? Não esquece de deixar o like e o teu comentário. Também não esquece de inscrever no canal. E para receber todas as notificações, clica no sininho. É isso aí! Gostou? Acesse lá aulalivre.net. Simulados, aulas ao vivo e muito mais para você. Tchau, tchau! 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 Tchau!